E aí olá olá eu sou o Lúcio e os amigos a mais um vídeo de super mario strikers depois é o segundo vídeo que trago deste jogo o primeiro eu trouxe 50 fps é só tem que não me lembro não é muito bem desta vez eu vou trazer a 60 vamos a tentar trazer 60 e desta vez vou jogar no Legend para verem o como eu sou eu vou jogar contra o DQ Donkey Kong eu sou Mario e vamos lá está o primeiro a jogada eu devo fazer dois jogos exatamente dois jogos se eu perder os dois por menos de um gol já é uma vitória não é teu se eu ganho é por um gol porque o OCP ou rouba eu saio a tela para estar esquisita mas ou não ou não boa guarda-redes isso passa olha é que ela está esquisita não é e não 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 e o guardas é um frangairo Golo do Dokking Kong Bora Ok, está um zero Pode ir aqui, mas eu não vou Nada quer dizer que eu ganho Foda-se Eu não pego uma bola Ah não Os gás fazem falta Eu ainda recebi ita Se fodeu, se fodeu O problema é seu Eu faço uma falta Ao meu guarda Surprise, motherfuckers Colocou, colocou, colocou O que diz? Mais frango, não é? Olha a natureza disso Nossa, que frango A sério Oh, mas Estou jogando Legend Só para verem um naipo Surprise Não, porquê Porra Marca 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 Foda-se Foda-se Nossa, que agressivo Homem Falta dois minutos para o jogo acabar Ui Ai Que falta de merda Ai Como é que o meu gajo falha? Wtf Epá Epá Como é que um gajo Electrocutis Oh man Não pode Foda-se Não, não 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 Oh shit Isto é que eu odeio Foda-se Dois a um Dois a um pode aqui Ixi Que puta Ai, não roubo Foda-se Oh shit Vai guarda-redes É É, não acredito Foda-se Eu sou muito inteligente Três a um Haha Eu vou levar na cu Literalmente A não ser que Toma Porra O que mais querem ver? Vá, três dois Ainda vou perder Pronto, quatro a um Não uso a levar no cu O Hashtag Aqui Nossa Oh não 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 vou perder isto Jesus 4 a um Yeah Eu uso Perder Sou muito bom De mim Eu uso muito mal Mas os roubam O Legend aqui é Bela No mínimo Por isso Não Já tive a ganhar o Legend Mas isto é Isto é ridículo Super Team Mas eu não sei se isto é por serem as dificuldades que aumentam durante Os traves contra a Super Team Uma equipa de robôs Que se diz a melhor do universo Não sei Um Nino Estou pensando em trazer jogos do i Mas devem ser pesados até dizer chega Porque um tipo de PS Vá Tem um tamanho Vá Ok Vá 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 Não vou perder Vamos pensar assim Oh não WTF Quem é que bateu naquela bola Guarda a rage defenda Não Foda-se Eu não vou ganhar um jogo eu estou a ver Oh mãe Olha olé Ih não Gol Foda-se Eu acertei a merda Tu passa Ah não O gajo ainda defende Não Eu apanho os foderes mais fatelos Ou o guarda-redes apanha na altura Não O meu é uma bosta O meu é sempre uma bosta Ah não 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 Pois Não Chega 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 Não vou ganhar isto Nem que eu cheite Nossa Luz a cheitar Tá bom Assim que vai perder graça ao vídeo Luz a tentar ganhar um jogo no Legend aqui ao vídeo Tá bom Só uma live stream dedicada a isso Não Não Foda-se Toma Isso Dois a um Chupa-mos Toma Isso Olha a lógica disso Vem eu logo dois O Dois a dois É o dois a dois Tá empata Não Ah eu sabia que eles iam fazer que ela faltando ninguém Não 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 Livra-te a bola Livra-te a bola Olha a lógica também Bolo, não Leva para o... Ah, eu tentei Tá, tentou Os gajos aqui apelam Não, são todos Ainda falha, que noob Que noob Que noob Foda-se Oh, man Oh, man Ah, não Ganhar Vou ganhar, não importa Eu vou ganhar este jogo Os gajos podem apelar, mas eu vou ganhar Nossa, na trava Não permito Oh, man Não 20 segundos Jesus Não Não Não, não vou Ai, que sorte Ai, que sorte Bora, 5 Bora Golo Golo Outro golo Não Foda-se Scary Porra Aqui é um momento tenso Ih, eu estou mesmo destressado Só para ver Ai, foda-se Ai Não 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 Ai Ai Porquê Porquê Minha vida é uma prostituição Jogo, filho da puta Vai para o caralho É, ganhaste É, ganharam Jogo super roubado Guarda-rede super frangueira Até dizer Olha isto Esta, não Estáticas Nis e nada Uma legend Não é que os jogos São sempre Renísimos Remates Um 30 itens Uma coisa absurda Porra Só é sim Só fiquei Fiquem No final do vídeo Vou acabar este vídeo Porquê Se gostaram Deixar o teu Ai Descreve Deixa o teu No vídeo Vou despedir o vídeo E Acabou o vídeo E agora Lembra-te Se gostaste Deixa o teu like Se quiseres ver mais Subscreve-te Inscreve E deixa a tua opinião Poder melhorar Então é sim Fica com o final do vídeo E Diverte-te